É a altura de recebemos a Liloca, Liloca que está com uma música que está a fazer muito sucesso Eish, essa música está doce, é mesmo doce, está a fazer muito sucesso inclusive Por essa semana você vai ter o cheirinho do mais recentinho, o clipe da Liloca Tem também ainda o estilista, a ficção da câmera, que já está a preparar a coleção de verão E como podem ver, está mesmo com cores de verão, eu também mesmo rimei aqui com o grifo do ficção da câmera Estou cheio de bifes desse jogo, domingo apronta muito, é brincadeira Bom, dia 29 vocês não podem perder, dia 29 de junho vamos fazer a primeira venda A primeira venda vai ser do Hermínio, vai ser na porta da TV Para a semana vamos passar algumas mensagens aqui do Hermínio Vamos, se tudo der certo para a semana, mostrar como é que vai ser a capa deste CD do Hermínio Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto